No minuto de reflexão de hoje eu quero fazer para o senhor, a senhora, uma pergunta muito sincera. Se hoje fosse seu último dia de vida, como que iria viver? Será que iria abraçar os seus familiares, seus amigos, seus parentes? Será que trabalharia mais animado, mais feliz, mais contente? E, de certa forma, queria te perguntar também, será que vamos esperar ser o último dia para fazer tudo isso? Ou já não podemos fazer hoje? Será que não podemos ir alegre, feliz para a igreja, como se fosse o último dia? Até porque, se for, fizemos jus à alegria que devemos ter no nosso dia a dia? Nós temos um grande profeta, profeta dos tempos do fim. Nós temos o consolador da promessa de Jesus. Então, viva, faça, produza obras como se fosse o último dia, aquele dia melhor, mais feliz, mais alegre. E seja muito feliz. Amém. 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 Amém.